Finalmente o ca... Ai! Meus queridos e minhas queridas, separem as Pokébolas de vocês porque estaremos prestes a nos aventurarmos novamente pelo mundo de Pokémon.exe, cara. Tudo bem, isso aqui não é exatamente um .exe, porém é no mesmo mundo de terror, tá ligado? A Lavender Town, as corpipassas da vida, as doideiras, histórias de terror, os relatos, as teorias e não sei o que, pá! Pum! 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 Palavras não bastam, não dá pra entender. Bom, galera, o jogo que jogaremos hoje aqui se chama Miss Fortune, tá? Que seria... Miss Fortuna? Que diabo é um Miss Fortune? Bom, de acordo com o Google é... Infortunio. Muito obrigado, vadia do Google. Então, a gente vai jogar agora Miss Fortune, que é um jogo inspirado por uma creepypasta muito antiga, muito conhecida. E eu sei que isso já foi pedido há muito tempo pra mim, cara. Ó, eu realmente não tô exagerando, isso foi pedido há provavelmente anos pra mim. Eu chuto aqui uns 4 ou 5 anos, tá ligado? Porém, eu preciso dar um background pra vocês aí que não conhecem a história de Miss Fortune, né? É uma história bem curtinha. Então eu vou ler pra vocês aqui que a minha querida Switch Underline S21 mandou pra gente aqui no Discord pra gente poder ter uma ideia, porque eu sinceramente também não tenho muito conhecimento sobre a história. Eu sei que é inspirado numa história de terror, não sei o que exatamente é, mas vamos descobrir agora. Pra falar a verdade, eu acho que vai ser uma ideia mais interessante a gente botar a vadia do Google pra falar pra gente, né? Então vamos lá, solta a voz aí, vaca! Miss Fortune é um jogo que, de acordo com a creepypasta, está escondido em alguns cartuchos e ROMs de Game Boy. Ele não tem sua própria ROM. Ele não possui créditos do criador e no máximo duas a três pessoas jogaram a versão original, nenhuma delas revelando nada concreto sobre como acessar e sim só dicas vagas como manter a atenção no ambiente, fazer uma determinada ordem de escolhas, estas nunca reveladas, glitches e etc. As poucas pessoas que jogaram esse jogo, diziam ter tido efeitos colaterais com a frequência da trilha sonora do jogo e também com a imagem da tela de Game Over. Jesus, que primeira de tela é essa, velho? E também disseram que o personagem que basicamente te guia a alguns desafios se parece com o Baphomet, o jogo em si tem uma atmosfera tensa e é considerado o jogo mais assustador de todos os tempos. Baphomet, 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 Baphomet. A lenda do jogo é antiga e os rumores de efeitos colaterais vem desde a década de 90. Quando eu nasci, tá ligado? Jogos em que supostamente foram encontrados o Misfortune. Legend of Zelda, Link's Awakening, Pokémon Red, Pokémon Yellow, principalmente o Pokémon Yellow, Spud's Adventure, Push Karate, Eu juro que eu pensei outra coisa. E Atelier Marie, do Japão, tá ligado? Ou seja, essa rum perdida aqui do Misfortune, que acabou com a vida de muita gente, aparentemente, originalmente era encontrada nesses jogos aqui. Só que agora eu tô confuso de uma coisa. Como que duas a três pessoas jogaram a versão original do jogo e tem relatos de mais de cinco jogos aqui? Você disse... Bullshit! Observação 1 O jogo que você irá jogar não é o original, e sim o executável. Uma representação de Misfortune, o mais próximo do real que consigo ser feito. Por isso, muitas coisas acontecem, outras não. Observação 2 No site oficial do Misfortune, existe um link de download para a suposta rum, porém o link não está mais disponível. Lembrando mais uma vez que esse texto foi enviado a mim pela nossa querida Switch S21. Muito obrigado, querida. Inclusive, foi ela que colocou essas informações no final. Ou seja, o que a gente vai jogar é uma representação. Não é o jogo original. Fica tranquilo. Você não vai morrer, você não vai ficar perturbado, você não vai gorfar em ninguém. Pelo menos eu espero, né? Bom, dito tudo isso, vamos ver que estrada isso aqui, vamos ver qual foi o motivo de tanta gente assim ficar demente por causa dessa bagaça. Vamos lá então, meus queridos Misfortune, tá? Obviamente, essa tela de título já não é muito normal, tá ligado? Essa representação, obviamente, foi feita no RPG Maker. Dá pra ver só pelo menu, tá ligado? Mas enfim, acho que vai ser divertido. Vamos no New Game. Vamos ver o que desgraça é essa aqui, velho. Tem um prédio escondido no deserto. Todo mundo que entrou no prédio morreu nesse prédio, porque o prédio é amaldiçoado. Cacete quanto prédio, velho. Três vezes você repetiu a mesma palavra numa letra, três linhas. Merda que eu falei agora! Até buguei, cara. Um dia um garoto ficou perdido no deserto, então ele andou até encontrar o prédio escondido. Ah, então somos o garoto que estamos no prédio. Jesus Cristo, velho. A gente já começa com uma cruz de ponta cabeça, velho. Da hora. Da hora o rolê. Bom, deixa eu... Deixa eu ver as estatísticas aqui, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Tá, eu não consigo fazer absolutamente nada. Nossa, Jesus amado, que paguei o alto, velho. Tá, eu acho que esse é o infortune.exe.mpeg.mp4.xvideos, né? Deve ser esse bicho aí que é o mais forte. Cara, esse bicho existe no Pokémon? Mesmo? Não sei, esse sprite aí tá parecendo realista demais pra mim, cara. Bom, vamos lá. Eu existo na fábrica da realidade. Você me desafia? Não. Não sou obrigado. Tá bom. Acabou o jogo. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. É nóis. Tá bom. Vamos fazer o bagulho certo dessa vez. Não vamos correr porque não somos frutinhas, não é mesmo? Vamos fazer o desafio. Tá, quero te desafiar. Que escolha que eu tenho, tá ligado? Escolha errado e o Miss Forte vai cair nos seus entes queridos. Você tá pronto para jogar? Sim. O que eu faço aqui, então? É... Cara, o jogo não tem pausa. O jogo não tem nada pra você apertar, tá ligado? Não tem nada no jogo. Eu sou o deus aqui. Cara, essa música tá bizarra, velho. Essa tá de game over? Fez o todo mundo gorfar na cara dos outros? Tá, eu confesso que essa tela, você vendo, tipo, num jogo do Pokémon, tá ligado? É... É meio perturbadora, velho. E essa música tá... Tá me deixando meio bugado. Tá, então a gente tem que escolher certo... É, eu apertei errado. Não foi... Foi merda minha. Tá, vamos entrar nessa aqui, então. Será que é essa? Acertamos na mosca, viado. Ah, tá. O garoto achou um botão escondido. Está preso. Tá, tá preso, viado. Stuck, mano. Stuck, tá preso essa bosta. E aqui não dá pra fazer nada. Ah, tá! Aqui, ó. Ah, cheguei, cheguei, mano. Eu achei que eu tinha que empurrar essa pedra, velho, mas... Eu achei o botão escondido e ele já abriu pra mim. Ah, tá. Tá explicado, porra. Nossa, o que que é isso, velho? Cara, esse bicho é muito estranho, velho. Você chegou longe assim. Mas as coisas podem ficar... Ficar o quê? Quer salvar? Claro que eu quero. Ah, agora a gente pode salvar. Legal. Ok, o que que a gente tem que fazer agora? Ah, tem umas pedras. Cara, isso aqui tá muito Pokémon. Ah, agora a gente empurra, ó. O que que aconteceu? O jogo crachou. O jogo crachou. Ó! Fodeu! Se o jogo travar, aperta o F12 que volta. Confia no pai, velho. Confia no pai, velho. Strongstar.exe me ensinou isso aí, velho. Tá, vamos subir aqui agora. Não empurra até a parede, senão aparentemente o jogo buga, velho. Nossa, tem umas criptas aqui. Eles não sobreviveram. Ah, jura que não, velho. Nem notei. Ok. Tá. Peguei isso aqui. Ah, isso aqui tá ridiculamente fácil por hora, velho. Que merda de desafio é esse, velho? Dá pra empurrar no buraco? Não dá? Então vai se catar. Ahn... Tá, agora complicou. Agora complicou o rolê, velho. Não, posso empurrar pra lá. Tá, eu... Ah, não, era só o portão, velho. Eu buguei, cara. Nossa, alguma estrelinha, velho. Coisa legal pra caralho, mano. Ok. É, vai ficar difícil, então eu vou te fazer um acordo. Responda a pergunta corretamente. E a próxima parte fica fácil pra você. Quantas pessoas morreram nesse prédio? Puta merda, velho. 22? Parece que você estava prestando atenção. Ah! Filhote de cruzquerado. Foi chute, velho. Quer salvar? Com certeza eu quero. Com certeza. Ahn... Tá, o que eu faço nessas estrelas aqui? Nossa, olha essa música, velho. Olha que desgraça essa bosta aí. Tá, eu vou sair apertando em tudo, porque eu eventualmente vou achar alguma coisa. Mas por que ele fez fácil? O que ele fez pra ficar fácil? Ele não fez bosta nenhuma, velho. Ué? Você está aqui. Eu estou preso. Estou sozinho. Estão sozinho. Quer se juntar a mim? Finalmente... Ai! Carne fresca! Caralho, velho. Se colocar o Bird Alive aí, mano. Bird Alive é outra creepypasta do Pokémon, velho. Esse zumbicha aí que apareceu. Tá, por essa eu não esperava. Eu achei que o jogo ia acabar aí. Né? Acho que não acabou, não. Que bosta, velho. E só apertar não no cara? Não. Eu só queria um amigo. Ah, agora a gente passa. Legal, passamos. Você fez melhor do que eu esperava. Quer salvar? Com certeza, velho. Não posso salvar no jogo, né? Estamos com dois minutinhos de jogo e... Estamos arregaçando aqui. Mano, essa música parece que tem gente peidando, tá ligado, no jogo, velho. Parece uns peidos constantes, velho. Agora ferrou, cara. Tem três lugares que eu posso ir. Vamos por aqui. Puta merda, velho. Não, 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 velho. Você se peidou no mijo. Olha lá, peidou no mijo de novo. Pelo amor de Deus, velho. Falei que é pra ir pra cima, pra ir reto, velho. Isso é trouxa, mano. Nossa. Pera aí, pera aí. Tem que ter alguma coisa que tá indicando que é o caminho certo, velho. Eu não faço ideia, velho. Não sei. Só fui, só fui, tá ligado? Não sei. Só tô jogando, não tô entendendo mais nada desse jogo. Pra cima é muito óbvio. Eu acho que é aqui. E eu errei miseravelmente. Ai, que legal. Será que agora eu tenho que ir pra esquerda, velho? Lá pro último, mano. Porque eu fui pra cima, direita e agora esquerda. Na mosca, velho. Nossa. Cara, sério que eu vou ter que ir na base da tentativa, velho? Sério? Falo nada pra esse jogo. Falo nada, velho. Tá, agora aonde que eu vou, velho? Acertamos! Nossa, velho. Olha esse lugar do caralho, mano. Cacete. Eu não sei, cara. Não tem nada que indica que o bagulho é o bagulho, velho. Olha lá. Não tem nada, velho. É só morte. É só esqueleto. Porra. Tá, aqui lascou o rolê, velho. É... Quem tá vindo pra cá? Acertamos! Mais uma. Cara, eu realmente não sei, velho. Alguém sabe me dizer o que que tá pegando? Tem alguma dica perdida? Não sei. Essas criptas tão falando alguma coisa? Tão mandando mijar em alguém? Não sei, velho. Olha lá, velho. Tô da onda. Porra. Tá, de novo que eu quero ver o que vai acontecer, velho. É infortúnio, velho. É um infortúnio que a gente esteja errando tanto. Mas, mano, vamos errar, velho. Foda-se. Foda-se. É pra cá. Tá aqui que ferrou o rolê, velho. Será que é aqui, mano? UUUUH! Até que os gráficos desse jogo é bonito, né, cara? Os gráficos são até que legaizinhos, porra. Mas isso aqui tá um porre desgraçado. Você tá ligado, né, velho? Isso aqui tá um puta de um porre, velho. Porrão, mano. Tá, eu já fui naquela, já fui naquela. Eu vou tentar ir nessa aqui. Puta! Eu vou ver vídeo. Não aguento. Vou ver vídeo. Puta-se. Tô sem bateria, esquece. Não vou ver vídeo nenhum. Puta-se. Já até esqueci, mano, o que é pra fazer dessa desgraça desse jogo. Vamos tentar pra cá, ó. Pra cá. Quê? Zeramos? Zeramos? I... I... I can't believe it. You, você completou o desafio. Eu fui derrotado. E a maldição foi tirada. O prédio está começando a desaparecer. Eu espero que você tenha se divertido. Adeus. Cara, que efeito doente, velho. Meu, não sei se deu pra vocês também, mas parece que a tela cresceu assim do nada, velho. Nossa, mó... Mó bug mental, velho. Quando a criança saiu, o prédio desapareceu. Ninguém nunca saberá do que aconteceu com as pessoas que andaram naquele prédio. Pelas caveiras não acabou muito bem, né? Sabe o que significa caveira, né? Preirigo. Ouviram bem? Do lado bom, a criança acabou com o mal que é a maldição do deserto e restaurou paz ao mundo. O fim. Olha, vou falar pra vocês. Esse jogo me deu uma leve vontade de gorfar, mas não pelos motivos que vocês imaginam. Bom, eu acho que é isso, velho. Eu acho que esse é o jogo, tá ligado? Foi motivo de tanta gente, assim, passar tanto medo e pedir tanto, assim, bagulho? Eu não acho que foi, não, velho. Eu não acho que foi, não. Só se foi coisa que talvez tenha no original e não tenha aqui. A única parte que me deu um sustinho foi o Board of Alive aparecendo, mas de resto... Foi tipo um puzzle assustador, cheio de caveira, que significa preirigo. Um Pokémon com puncture preto aí nos lugares, nos cantos. Foi isso, velho. É, eu realmente fiquei meio broxado com o jogo. Confesso pra vocês, fiquei meio broxado. Tudo bem que a história em si é interessante, tá ligado? Nossa, é um jogo perdido que você acha dentro de cartuchos de outro jogo, velho. Achei interessante a ideia. Seria assustador se tivesse acontecido de verdade. Não sei se aconteceu, ninguém sabe. Ninguém sabe exatamente o que tinha no jogo original se aconteceu, né? A gente sempre tem que abrir aí o leque do IC, tá ligado? Se aconteceu, eu provavelmente cagaria nas calças. Mas o jogo em si foi bem... Ok, tranquilo, legal. Ok. Tirando o final que me irritou, que eu tive que refazer umas 47 vezes e meia. E o resto foi... Tá, ok. Tá, tá ligado? Ok. Melhor inscrição que posso dar pra esse jogo, ok. Mas enfim, eu acho que é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Apoiem o canal se vocês são novos aí. Sejam muito bem-vindos. Aqui a gente traz jogos de terror de tudo quanto é tipo, tá ligado? Inclusive isso aqui, velho. Não foi tanto terror assim, mas pelo menos deu pra dar uma risada, né? Pelo menos. E é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente se vê na próxima aí. Partiu caçar pokémons nos quintos dos infernos. Hashtag Lavender Town for Life, velho. É isso. Até a próxima. Tchau.